Acho que a novidade maior é o amadurecimento que tivemos nesses 4 anos de clínicas, laboratórios e grandes exposições. Talvez um pouco melhor organizado, os próprios artistas mais maduros para poder usar melhor os espaços. O próprio resultado de vocês, Bidia, estarem aqui com a gente, cobrindo, mostrando ao público aquilo que eles vão encontrar aqui a partir do dia 22. Eu trago o que eu estou acostumado a fazer, que são meus desenhos que têm dimensões, têm formas, são angulosos. É um desenho bem gráfico. Eu costumo falar, né, por eu morar no Rio de Janeiro e minha esposa ser paulista e a gente viver essa ponte aérea, Rio-São Paulo, eu sempre costumo dizer que o meu desenho tem as curvas do Rio de Janeiro e tem as retas de São Paulo. Tem o meu personagem, que é bem característico meu, que é esse personagem com o queixo pontudo e esses traços bem angulosos que são a minha marca. Sempre gostei do grafite, eu procurei uma entrada, não sabia como entrar no grafite, então tinha essa vontade faz muito tempo antes que fiz um grafite de verdade. Pinto muito o rosto, expressões coloridas, mas também gosto de fazer mural e painel sobre temas sociais que estão acontecendo aqui no mundo inteiro, um tema que está surgindo, que eu acho que é importante falar. Minha intenção é de falar um pouco da conscientização do que está acontecendo para os povos indígenas nas Américas, especialmente no meu país, Canadá, agora está sendo um tema muito grande, historicamente, e eu quero apoiar os povos, as primeiras nações daqui com a minha arte, da minha maneira. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.